Gente, vamos pra essa história agora? Larga tudo que você tá fazendo. Se você estiver tomando seu café, espera um pouquinho agora, olha aqui pra televisão. O que você estiver fazendo, para. Por quê? A gente sempre fala de atropelamentos aqui. Só que, às vezes, o responsável pode não ser o motorista que causou o atropelamento. Quer ver por quê? Uma criança de três anos de idade, ela é atropelada por um carro e morre em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Os bombeiros fizeram de tudo. Tentaram reanimar a criança ali no local. O motorista que atropelou parou, prestou socorro. Mas a mãe da criança teve que prestar um depoimento depois do acidente. Sabe qual é a suspeita? Que ela estivesse bêbada na hora em que estava com a criança atravessando a rua para ir a um circo. As testemunhas estavam muito bravas e completamente transtornadas pela atitude da mãe. Dá uma olhada nessa história. Põe no ar. Um menino de apenas três anos foi atropelado por um carro em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Com ferimentos graves, a criança caiu inconsciente. E na chegada de socorro, o estado de saúde dela era crítico. A gente começou a manobra de ressuscitação dessa vítima no interior da ambulância. Veio o médico do SEAT e tentou desfibilar a vítima. Porém, infelizmente, essa vítima é uma criança de idade aproximada entre quatro e cinco anos. A gente estava sem identificação. E, infelizmente, entrou em óbito no interior da ambulância. A criança tentava atravessar este trecho da rua Pôr do Sol, no bairro Capela Velha, no momento em que foi atropelada. Segundo testemunhas ainda, a vítima queria ir até o circo com a mãe, que fica do outro lado da rua. O motorista parou o carro e prestou socorro à criança. A mãe deixou a criança sozinha ali na hora e nós estávamos ali. Daí a criança simplesmente saiu atrás do carro e o carro pegou ela mesmo. Foi uma fatalidade, foi muito rápido. E foi uma fatalidade, tanto que ele ficou no local e pronto, ele prestou socorro. O motorista foi preso por policiais militares e encaminhado até a delegacia da cidade. Ele disse em depoimento que não conseguiu evitar o acidente. Aqui para a delegacia também vieram testemunhas do acidente, todas elas revoltadas com a mãe da criança. Porque, segundo ainda os moradores, a mãe estava embriagada. Larga uma criança de três, agora que eu fiquei sabendo, na verdade, que era três para quatro anos. Cara, é só uma cena de nós ver aquela criança ali, já dói. Eu sou pai, ela não quis nem acompanhar, ela não quis saber de nada. Ela viu a criança ali, nós vimos a criança no chão. E ela simplesmente ignorou a criança. Ela não quer assumir que ela abandonou o filho dela no meio da rua e aconteceu isso. Não foi só por culpa dele. Para mim, não pode nem chamar de mãe. E todo mundo estava revoltado, sabe, com ela. Todo mundo revoltado, todo mundo. A dona de um bar confirmou que a mãe e a criança passaram a tarde e parte da noite no comércio. Estava aí com nós, daqui dentro, tudo assim, né. Mas quem ia adivinhar que ia acontecer isso, né, com a criança. Todo mundo estava dizendo que ela estava bêbada e drogada. É, teve gente que falou para mim. Tipo, a maioria das pessoas falou, sabe. A mãe chegou na delegacia, na viatura da polícia militar. Até tentamos ouvi-la. Ô, senhora, o que aconteceu? A senhora estava bebendo no carro lá? O que aconteceu, senhora? Olha lá. Não quero falar. Não quero falar o que aconteceu. O motorista fez o bafômetro com a PM antes de chegar na delegacia. O teste confirmou que ele não estava embriagado.